Fala aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra vocês mais um vídeo que vocês assistem. Pessoal estamos aqui no Farm Simulator 2015 E bom, só como eu tinha falado, nós agora iremos plantar, não lembro o que, melhor eu ia plantar alguma coisa, isso eu sei. Já tá ali já o trator, já plantei já na 24 e na 38. E inclusive eu já pulo ver e dizer, oh yeah. Não é beleza, bora catar aqui o tratorzinho e iniciar, já deixei aqui a plantadinha, só iniciei um pedacinho aqui só pra né, né? Não é beleza, bora catar aqui o trator. Vamos plantar canola, beleza. Vamos tá então abaixando ela, não, já tava abaixada. Ligar e bora começar nosso plantio aqui de canola. Vamos ficar assim pra nós não errar. Pra não ficar torto né, porque não é nada legal deixar a plantação torta né. E bom pessoal, o que que eu tenho que falar pra vocês? Vamos ver. Vocês podem tá vendo que eu acho que a resolução pessoal do Farm agora melhorou por causa que, não sei se vocês viram o vídeo do Airface que postei ontem. Mas bom, caso você tenha visto, dá uma passadinha lá pra você ver como que ficou. Ficou uma gameplay boa. Eu não... Eu consegui jogar. Eu não fui tão ruim assim. No Airface até que sou bem, em comparação no PB tinha... Só uma merda. Até então no PB tá... Tem hack, essas coisas acabam atrapalhando, a pessoa acaba desmotivando. Realmente, desmotiva bastante. Mas bom, vamos aqui. Esse aqui acho que não vai demorar muito não, porque a plantadeira é grande e é bem rápida dela. Talvez eu faça outra coisa, não sei. E aí pessoal, vocês podem estar vendo que meu dinheiro já tô com 30 mil. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu vendi aquela canola que eu tinha falado. Eu não lembro se deu mais e eu comprei alguma coisa, então... Não, não lembro. Não lembro mesmo. Eu acho que se qualquer coisa eu acho que eu ia comprar, eu já até sei o que eu vou comprar. Eu acho que parece que eu ia comprar mais uma carretinha. Não lembro, não sei. Talvez. Vamos embora aqui. O que mais? Eu tenho galinha? Se eu tiver galinha, pessoal, eu vou fazer um negócio que eu vou poder comprar mais um terreno. Apesar de que eu não comprei. Sério quieto. Ok. Everton e suas loucuras, loucuras, loucuras. E pessoal, agora vocês podem estar vendo, acho que eu vou estar... Não tenho certeza se esse vídeo aqui vai estar em 60 fps. Eita, tá dando umas travadinhas. Eita, para. Aí, parou. Ufa. Meu Deus. Tá bom, a explosão aqui é rápida até. Eu... deixa eu cronometrar essa merda aqui. Porque eu não cronometrei. Vamos um pouquinho na câmera interna. Ok, pronto. Soltei o cronômetro. Será que eu ligo o marcador? Cadê eles? Z. Vamos ver qual o marcador que eu tenho que ativar do outro lado. Ele fica na câmera interna. É o marcador da esse... Não. Isso aqui não. É o outro, beleza. Fica aqui na câmera de fora. Bora. Ele já vai o marcador lá. Já é. Boa. É estranho ter o marcador. Porque assim, tem vezes que ele não funciona. E pessoal, talvez nós iremos ter gameplays de IPA Day 2. Não sei se vocês sabem. É aquele joguinho de assaltos. Muito... Muito da hora. É porque eu vou tá comprando ele, tá pessoal? Tá barato a promoção na Steam, tá? Se você não tenha visto, vê lá. Tá 10 conto. Então... Essa é a hora. Vamos pra lá. Até se você queira jogar comigo. E... Sério, tá bem barato. 10 reais. Vai até ficar até dia 16. Esse vídeo que vai tá saindo segunda-feira. Eu tô gravando ele sexta. E olha o avião. Olha o avião. Olha o avião aí na gente. Tá, parei. O que... Isso que é... Meu Deus. Tem hora que eu não penso nas coisas que eu falo. Mas tudo bem. Acontece. 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 Meu Deus. Eu sou louco, cara. Vou ver se eu compro um nas galinhas. Porque isso aí dá uma rendinha boa, tá? Às vezes a pessoa acaba esquecendo que tem ovos pra vender. Porque... Que nem em outro save meu. Deve ter mais de 200 ovos. Que eu não vendi. A preguiça é maior. Que ter que catar lá um trator e... Eu ter que comprar uma caminhonete. Isso sim. No meu outro save, tá? Só que calma. Que não é nesse save aqui não, tá? Porque lá eu tô bem mais melhor. Até então eu nem coloquei no normal ou algo do tipo. Coloquei no fácil pra você ver. Até então eu tava no notebook meu. Que foi um sacrifício só pra mim... Botar pra rodar lá. Mas beleza aqui, pessoal. Mas já terminou aqui já, ó. Beleza, beleza. Talvez eu inicie um pouco a colheita, mas não. Talvez eu não vai iniciar. Porque até então eu vou ter que ir com a colheitadeira lá pra cima. Sério. Não é nada legal. É. Eu acho que só que vou tá vendendo essas outras duas. Vou tá comprando uma... Uma outra verde. Eita. Patina não, minha filha. Vamos abaixar aqui. Nossa. Atacas das rodas. Agora dá ré aqui. Eu já pulverizei então. De boas. E vou ver se eu instalo algum outro mod de pulverizador. Porque o que eu tenho, sério. Ele é muito grande assim. No outro save meu, eu tenho ele. Só que assim, meu... É ruim de manuseir ele. Não é ajuda. Eu tô cada vez mais, pessoal, colocando... Molds. Aqui no farm, então... É. Cada vez melhorando mais. Então, às vezes, eu dei uma lagada por causa dos mods. Tá, pessoal? Mods não. Mods. Mods, sei lá. Ah, dane-se. Bora lá. Bora aqui na câmera interna. Numa loja. Comprar mais uma carretinha, ó. Eu tô levando isso aqui porque, pessoal... Vou vender lá. Então, vai dar bem mais dinheiro pra mim. Então... É. Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Deixa eu ver... Hum... Ah, pessoal. Não vou tá tentando arrumar as... 100 moedas no jogo. Talvez eu faça, assim... Outro save meu só pra pegar as conquistas. Porque, assim... Ah, eu preferia quando eles davam 1 milhão, tá ligado? Porque, assim... Eu sei que, assim, na cultura pode dar lucro. Só que, assim... Meu, vai dar mais de 1 milhão só nas culturas. Dependendo assim, entendeu? Então... Não curti muito isso. Então, não vou tá fazendo isso aqui. É. Acho que é isso. Aham. Aham. Mas, beleza. Bora aqui, pessoal. Chegar aqui já e vender nossas... Caretas. Tentar deixar já aqui as duas. Beleza. Deixar o trator já aqui posicionado. E bora vender. Agora quantos não é conseguir? 4 mil, tá bom. 37 mil. P. Da sua travadinha normal. Rebox basculiantes. Será que comprar mais um? Ok. Ok. Que mais? Tem um 13 mil. Que que a gente pode comprar? Hummm. Aham. Hummm. Aham. Hummm. Hummm. Aham. Hummm. Hummm. Aham. Que mais? Estou ali um negócio aqui de silvicultura também. Que mais eu instalei pra vocês verem. Eu instalei mais bazookas. Bazookas. Mas aqui não. Poverizadores aqui que eu falei que é o Mickey ruim. Hummm. Eu não lembro se eu te falei da plantadeira da New Holland. 34 mil. Ok. Mas eu vou tá comprando. É. O. Ah. Massey Ferguson. Ah. Eu instalei uns outros mods aqui de trator. Mas. 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 Agora são dois Massey Ferguson. Mais dois Valtra. Só que. Se eu não me engano. Esse Valtra. É bugado. Um desses daqui é bugado. Eu não consegui engatar. É esse aqui. Esse. O A7 750. Ele é bugado. Não dá pra engatar nada nele. Tem o class. John Deere. Beleza. É. Caminhão. Eu acho que vocês já viram. Coleitadeiras. Tá aqui a massa. Beleza. Bora. E na garagem aqui. 10. Mais. 27 mil. Não. Se não ia ver se daí eu já comprava aqui. Esse daqui já. Mas bora comprar aqui com umas galinhas já. Tô perdendo bastante tempo. Acho. Beleza. Cadê galinhas? Ali mais aqui. Galinhas. Se não ficar apertando enter aqui. Daí vai comprando umas par. Aí. Aí. Tuts. 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 Ficar com 10 mil só. Comprar tudo em galinha. Uh. Tuts. Aí pronto. Tá bom. Ai. Meu Deus. Vamos ver garagem. Tem como vender galinha? 35. Quantos que eu pago na galinha? 70. Meu Deus. Hum. Essas vacas que é boi aí. Sei lá. Meio estranho. Cara. Hum. Eu sei que ali tem uma moeda. Então bora lá. Será? Deixa ver quantos minutos aqui já tem no cronômetro. É. Eu acho que dá tempo. É. Vai. Vai. Bora lá. Vai. Se tem. Se tem. Por foda um tab. Tipo. Um assim que eu acho que assim corre mais. Ah. Quem sabe eu pegue. Tá. Não tenho certeza se eu não vou não. Mas beleza. Quem sabe eu pegue as moedas. Eu sei que ali tem uma. Olha lá, tem uma aqui E lá no final tem outra, parece Não tem não E essa água aqui que brota, João Não lembro se ele ia no fundo Aí ia escorregar Não sei se no fundo tinha Não sabia que ele boiava, não Tá, bora dar um, tá Pra ser mais rápido aqui, beleza Bora catar nossa carretinha e se mandar pra nossa fazenda Pelo menos agora nós temos Eita, bati não, oxi Meu Deus Mas beleza, eu esqueci de novo de pegar meu volante Beleza, mas é nóis Esquece, esquecendo sempre Só não esquece de gravar vídeo porque é responsabilidade Para vocês Inscritos no canais Pra trazer um conteúdo bem top Meu Deus, aí a diferença Trator mó sujão E tal Enquanto a carrocinha aqui Trincando nos Trincando de brilhando Mas beleza, bora Tá subindo aqui Eu espero que esse trator aqui Precisa aguente puxar Então é E o que mais que eu ia falar Eu acho que eu já falei que é dos 60fps Que o vídeo eu acho que vai estar em 60fps Então É Fica aí então Ligado que eu acho que eu vou estar Postando vídeos agora em 60fps Até então, por favor, fica melhor Porque senão, ó, que nem É, vocês não estariam vendo desse jeito Eu acho que o vídeo vai estar em 60fps Você estaria vendo um pouquinho mais lento Então Beleza E o tratorzinho que tá Que tá, ó Quase que patina ali Que eu vi uma hora Quando tava falando o negócio de 60fps E eu vi em trator Não dá essas mancadas não, pô Se é praticamente o melhor trator que eu tenho Por enquanto Não dá mancada não Não dá mancada não Então, é Bora aqui Precisa engatar essas carretinhas aqui Então, é Bora Eu acho que vai ser um pouquinho complicado Porque isso aqui vira os dois eixos Então É Bora engatar aqui Porque aqui tem mais espaço Então Deixou reto Desengatou Vamos buscar outra lá Beleza Eita Trava não Não é que tá travando Tá dando umas lagadas Tem hora que, meu Deus De repente De 60fps Vai caindo pra 20 30 Meu santo doce Mas beleza Bora engatar aqui Isso não tem Importância pra vocês Eita Ó lá Falei Caiu pra 39 De repente Meu Deus Bora aqui Ai Meu Deus Vocês podem estar vendo que é muito complicado Sério Talvez eu faça isso em off Senhor Tá Vamos fazer a nossa Eu não fiquei reto Assim pra dar uma facilitada Beleza Deixou aqui no cronômico Tá dando 10 minutos Acho que deve ter mais de 15 minutos O vídeo Mas vamos Sempre vai ficando por aqui Eu vou estar engatando em off Isso tá Não se preocupe Só que antes Eu só vou crescer a plantação Pra vocês estarem vendo O crescimento delas Aqui eu engato em off mesmo Então Fiquem de boa aí No próximo vídeo Eu já vou estar engatado Essas Essas carretas Não é beleza Bora subir aqui em cima da cerca Corre 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 Pulou 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 Ó Ó Ó Ó Atleta hein Atleta hein Ó Vai atirando Podia ter uma modalidade assim Pula cerca Meu Deus Não é beleza Tá aí ó Crescimento Ó Ah Lasca de madeira Meu Deus Dá até uma lagada Meu Deus Minha fpast chegou aí Caída pra 17 Meu Deus Cereais Por trigo Desert em promoção Ó Interessante quanto é essa promoção Vamos ver P Hum Promoções Que que é Olha Meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Ok parei Meu Meu Deus Olha isso Joga Quem saiba Eu não compro caixinha de Ambeia Manutenção Manutenção 15 na hora Então pra mim Compensa Então É Insight Mas eu tô querendo comprar coletadeira Primeiro Então É Opa Esse aqui é da capela Por que não tá Lizard Oxe Picape tá boa Ok 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 Mas é isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar aí Se inscreva no canal que já está inscrito E Deixa seu like É para ajudar o canal E compartilha o vídeo Para dar aquela forcinha E pá Pro canal continuar crescendo E junto a vocês Que já tá 37 inscritos E Valeu é isso mesmo E não se esqueça de Curtir a página no facebook E Seguir eu lá no Twitter Que lá vou estar postando Algumas coisinhas Outras Tá Pá E assim mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau